E a Prefeitura de Palhoça, em uma ação conjunta com a Defesa Civil do município, iniciou, nessa terça, um trabalho de prevenção de enchentes com manutenção e desobstrução do rio que passa no local que é o Passa 20, né? Fica bem ali no centro da cidade. Dá pra ver nessas fotos que chegaram pra gente como que os profissionais estão trabalhando, né? A ação contou ainda com o apoio dos bombeiros, também do Ministério Público catarinense. Segundo a Defesa Civil, essa manutenção é necessária para minimizar as consequências enfrentadas em períodos mais chuvosos. Os trabalhos devem continuar até amanhã, pelo menos é o que se espera. Se vai haver mudança no cronograma, não sabemos, mas a priori, até amanhã, os trabalhos continuam por lá.